Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga E nosso Pai Eterno te abençoe trazendo muita paz pra sua vida Gente, a dica de hoje é muito top e pode acreditar no que eu vou te falar Eu não conhecia e fazendo contato com alguns amigos que trabalham nessa área E também não conhecia Você sabia que existe um produto top pra você aplicar em cima da sua ferrugem? Tá aqui, ó Direto na ferrugem da masa Gente, tem diversas cores e eu achei muito legal Você lembra quando antigamente a gente tinha que pintar a nossa porta, o nosso portão Nossa grade e era um sofrimento, né gente? Passar a lixa, retirar toda a ferrugem Às vezes tinha que usar esmerilhadeira Não, gente, não precisa mais disso, tá? E por que eu tô aqui? É um dos vídeos mais vistos no YouTube, né? Que é da porta celeiro Vou colocar aqui na descrição do vídeo como que eu fiz essa porta com trilho E por que aqui, ó Já tem mais de um ano, né? Estourou toda a ferrugem ali, né? E eu apliquei aqui agora Ó que top, tá? Então, gente, vale muito a pena A única coisa que você tem que fazer É retirar, né? Os pedaços que tiver caindo, né? Você vai passar a lixa ali Então você vai retirar aquela poeira, tá? Mas não precisa retirar a ferrugem Então é um trabalhozinho, né? Superficial Tirou, tirou meus carocinhos Show de bola, tá? Aqui, ó Quero convidar você pra ver esse vídeo Até o fim do nosso amigo Lopes Técnico da Masa Ele vai apresentar esse produto pra vocês Principalmente pra você que é profissional Que vai trabalhar Que trabalha no ramo, né? Ou você que vai ingressar no ramo Vale muito a pena você conhecer E saber, né? Que dá pra aplicar com pistola Como que funciona Já vem O produto já vem pronto, gente Aqui já tem componente Que vai agir em cima, né? Da ferrugem Então não precisa você comprar mais nada Só pegar e aplicar Show de bola até aí, tá? Pra quem não sabe A Masa é o maior portfólio de produtos do Brasil Né? É, produtos automotivos É residencial É muito top E eu tenho muito prazer De estar fazendo esse vídeo pra Masa Por quê? Ótima qualidade Ótimo preço, tá? Então depende de você Pra que esse produto tenha na sua região Você é o termômetro Pra quem entre na loja e fale Por que que não tem Masa, né? E eu sempre falo sobre isso Se é um produto bom e barato, tá? E espero que vocês gostem, tá? Tá aqui na descrição, né? Todo videozinho Pra você fazer a porta E acredite, ó Cliquei já duas de mãos Acabou Acabou o trabalho que eu tava tendo aí com o Ferrugem Valeu, gente Parabéns à Masa aí Tamo junto E hoje falaremos de um produto revolucionário Esmalte direto na Ferrugem Produto de alta tecnologia De categoria Prêmio De uso externo e interno É um esmalte oxidante Que pode ser aplicado Sobre superfícies ferrosas Limpas ou enferrujadas Possui na sua formulação Um convertedor Que em contato com a Ferrugem Transforma em matéria nobre Disponível em 19 cores Com esmalte direto na Ferrugem Você elimina de vez a oxidação Em caso de dúvidas Ou para maiores informações Entre em contato conosco Através dos nossos canais Site ou Facebook E aí E aí